Vem ver, menino, o céu de esmeraldas Tão clara é a noite daqui Dentro do quarto, um mundo inventado Do tamanho que você quiser Faz a fogueira e traz a orquestra Tudo é festa se você quiser Cola teu rosto pintado de tinta Na folha já sinto o que traz Vejo tão lindo seus pés, passarinho Sou luço, sou rio, sou mar Vejo tão lindo seus pés, passarinho Vem ver, menino, a lua amarela Tão clara é a noite daqui Traz pelas mãos um mistério Quem dera borboletas que mesmo plantou E se um dia crescer no caminho E a vida passar sem querer Saiba que sempre verás meu menino Com seus olhos um mundo melhor Vem ver, menino, o céu de esmeraldas Tão clara é a noite daqui Dentro do quarto, um mundo inventado Do tamanho que você quiser Faz a fogueira e traz a orquestra Tudo é festa se você quiser Faz a fogueira e traz a orquestra Obrigada Obrigada Obrigada